E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. E hoje eu compartilho com você a configuração de tunagem do meu Alfa Romeo 8C edição Forza. Esse carro aqui, ele não é tão valorizado aqui no jogo, tanto no modo carreira, modo online, ou até mesmo no modo leilão, que eu encontrei esse carro aqui por 300 mil. O motivo maior é pelo fato dele ser um carro edição Forza, e por ele ter uma complexidade na configuração de tunagem. E por falar em configuração de tunagem, o setup que eu fiz pra esse Alfa Romeo 8C já está compartilhado. Como você está vendo aí, esse Alfa Romeo 8C, ele não tem aerofólio, nem para-choque de corrida, mas você vai ficar surpreso com o tanto de aderência que esse carro tem. Antes da gente testar esse Alfa Romeo no modo online, eu preciso do seu feedback, então se você gosta dessa série, deixa um like aí, e no final desse vídeo, deixa nos comentários Forza Horizon 4 pra dar aquela relevância. Certo, vamos começar aqui numa corrida de circuito, o importante é testar esse carro em um circuito também. Lembrando que o FRF Vertex, que está correndo aqui comigo, foi ele que me ajudou a fazer a configuração de tunagem desse carro. Eu, assim, carro edição Forza tem uma certa complexidade, geralmente, se você entrar no modo online, você vai ver todos os Alfa Romeus, se é que o pessoal gosta de correr com esse carro aqui no modo online, você vai ver que eles vão estar com aerofólio traseiro e para-choque de corrida, sendo que, se eu não me engano, esse carro aqui, essa configuração minha que já está compartilhada pra você, ela está com 8,8 de manobra. Um carro com 8,8 de manobra, ele não precisa mais do que isso. Um carro com 8,4 de manobra na S1 já está ótimo. Eu acho que o pessoal exagera um pouco, né? Eu acho que não tem necessidade, a não ser que você coloque isso, ele baixa o PI e você coloca mais peças. Só que essa configuração que eu fiz aqui, o carro está ótimo do jeito que está aqui. Se você assistiu o vídeo meu que eu fiz sobre a configuração de tunagem do Dodge Viper, eu corri com ele aqui, o Viper a gente sabe que é um carro apelão, o Dodge Viper 2008. Eu não sabia, mas o pessoal fala que ele é. Ele e o Ford GT 2005. Então, vamos fazer uma comparação. O Dodge Viper, ele virou nessa pista aqui, o tempo dele foi 59. A primeira volta que eu dei com esse carro aqui, a gente já virou 1 minuto e 2 segundos. Primeira volta. Se o Dodge Viper, imagina aí, olha só. O Dodge Viper, ele tem bastante aerodinâmica, ele tem um para-choque de corrida já original. É um carro que tem uma aderência violenta aqui, anda com o Dodge Viper 2008. sabe muito bem o nível daquele carro. Olha para esse carro aqui, ele está assim. Quem é purista, aquele jogador purista, está satisfeito com esse carro aqui. Porque se você observar aqui, cadê o aerofone traseiro? Cadê o para-choque de corrida? É uma coisa assim, tem que ter muita experiência no jogo para você chegar e adivinhar que um carro desse aqui, você não precisa pôr um para-choque de corrida. E outra, como esse carro aqui, ele está... Não, olha lá, ele já virou 59. Já virou 59. Tempo de Dodge Viper 2008, apelão. Agora, você pega um carro desse aqui, não tem para-choque de corrida, não tem aerofone de corrida. Aí, você mete aqui no modo online, vira um temporal desse aqui. Ninguém pode falar nada, porque ninguém pega esse carro aqui. É um carro desvalorizado no leilão. Ninguém dá moral. É a mesma coisa daquele Chevy Nova que eu fiz também, que está aí no canal. Quem não viu, compensa demais o carro. Está um monstro. O FRF Codecaus me ajudou a fazer. Esse aqui foi o FRF Vertex, que me deu a mão aí para fazer essa configuração de tonagem, que ficou ótima. Saímos do circuito, agora corrida de velocidade. Estou largando em último. Ford GT 2005, tem Maserati MC12, TVR Sagaris, Ferrari F50. Só carro bravo. Dá para a gente ter uma ideia, sim. do nível da configuração de tonagem. Só dele virar aquele mesmo tempo lá, que é na média de um Viper 2008, já dá para a gente ter uma ideia do carro em circuito. Agora, pista de velocidade, é bom a gente testar também, porque a gente sabe que ele vira um tempo bom em corrida de circuito. Aquela pista do vídeo que eu fiz do Viper, que ele vira 55 na Astimor, que é um tempo bom. O Viper virou 55. Esse carro aqui virou 54,5. Um segundo mais rápido do que aquele Viper de velocidade, que é um carro que é mais para velocidade. Então, ele não vai ter um desempenho bom. Agora, o Viper 2008, que é o Viper mais para curva, ele já consegue virar 54, muito mais baixo do que esse aqui. Só que assim, milésimos de diferença, e um piloto de nível alto, que pega um carro desse aqui, ele consegue ter um desempenho top, top demais. E outra, é um carro que dá para você disfarçar no modo online. Não é um Viper 2008, mas assim, ele não está longe não, meu amigo. Se ele vira, por exemplo, na Astimor, que é o circuito de teste lá, que a gente testa, configuração de tonagem, temperatura de pneus, se ele naquele circuito, ele já consegue virar 54,5, então, a gente pode substituir ele por um Viper, e ficar ganhando corridinhas aí de boa. E eu vou ver se eu acho mais carros igual esse aqui, que são carros que não é valorizado, pelo fato da complexidade da configuração de tonagem, mas são carros ótimos no modo online. E não se esqueça, se você está curtindo essa série, é importante que você deixe o like aí, dá uma pausa, deixa o like. No final do vídeo, deixe aquele comentário também, para dar aquela certa relevância para o pessoal do Fosso Motor Sport 7, deixar a gente trazer mais conteúdo aí, para dar aquela valorizada no Fosso Horizon também, trazer corridas online. Como eu sei que esse carro aqui é bom em circuito, então, eu trouxe ele para uma corrida de velocidade, porque aí a gente testa o extremo dele. O Amberson está aqui também, um cara que corre muito bem, corre comigo todo dia, ele está de Alfa Romeo, tem Koenigsegg ali, o Vertex está ali atrás, agora ele está com o Subaru. Esse Vertex, ele é assim, ele é tão bom no Fosso Horizon, que os carros dele agora, ele faz só carro mais para velocidade, porque em questão de manobra, ele domina muito. Olha só a estrada ali, eu quero fazer uma para classe A. como você está vendo aí, o desempenho desse carro aqui, é um desempenho que a gente não pode por defeito, é um carro que tem uma aceleração boa, tem uma manobra boa, em circuito você viu que o desempenho dele é legal, aqui ele consegue se manter na frente, apesar que se você olhar a lista dos carros que estão correndo aqui, são carros assim, que são competitivos, carros que a gente pôs aí no canal também, que fez a configuração de tonagem, que teve um desempenho muito bom, então não dá para a gente falar mal desse carro, e quem poderia imaginar, eu assim, eu estou de cara até agora, um carro que não tem o aerofólio traseiro de corrida, ele não tem o para-choque de corrida, um carro que quem olha assim, e vê um carro desse jeito aqui, lá em sugestão para fazer download, a pessoa não vai querer nem andar com o carro, ela vai falar, pô, esse carro aqui não tem aerofólio traseiro, nem dianteiro, esse carro aqui deve ser de drift, o cara nem pega o carro, para quem é purista, é uma excelente opção, além de ser um carro que tem uma velocidade muito boa, um carro que não é valorizado, assim, para colecionador é um excelente carro, um carro muito bonito, um carro exótico, agora em questão de correr em lobby público, é um carro que você não vai ver, pela complexidade de configuração de tonagem, é um carro assim, que se eu não tivesse contatos, que nem o Vertex, o Nero que está aí, o Anderson, que também está aqui correndo com a gente, eu não teria feito uma configuração dessa, então, ainda bem que o pessoal está aí para ajudar, e eu estou aqui compartilhando para você, então, deixa o like aí também para ajudar. para o vídeo não ficar muito grande, vamos finalizar nessa pista de velocidade, tem um Lotus GT1 ali, que eu quero fazer uma comparação, ver como é que está ele, comparando com esse carro, tem um Alfa Romeo 8C FE ali também, vamos ver como é que está, olha só, a configuração dele está com aerofólio, é aquela configuração padrão, que a pessoa pega, o cara põe aerofólio dianteiro, traseiro, para, eu assim, eu acredito que esse carro aqui, ele está com 8,2 de manobra, cara, não tem necessidade, olha só, está vendo, curva de alta velocidade, aquela aderência, olha a aderência que esse carro tem, na curva de velocidade, esse carro aqui é interessante, porque ele tem muito freio motor, sabe, é aquele tipo de carro que, assim, eu estou até pensando em fazer vídeo de dicas, de como fazer curva, só que eu quero, conversar com o pessoal que é mais profissional aqui, para ver se a gente consegue extrair, muitas coisas, uma coisa assim, uma característica, que eu percebi na digeribilidade desse carro, ele é bonito demais, cara, essa traseira dele é muito top, é um carro que, ele tem muito freio motor, é um carro que você pode, soltar o acelerador, em principalmente curva de alta, você solta o acelerador, não precisa, muitas vezes, você só precisa dar um toquezinho no freio, só aquela borrifadinha, só para dar aquela equilibrada, sabe, de leve, nada de, daquelas, apertar o freio tudo, só aquela de leve, deixa ele no freio motor, aquela reduzida, assim, que ele vai reduzindo sozinho, e fazendo a tangência da curva, quando você vê que o carro está tranquilo, pode acelerar, acelerar, vai embora, que o carro acelera, e some, esse carro aqui, cara, é aquele carro, é aquele carro que, provavelmente, vai demorar para o pessoal descobrir, que é um carro, assim, que a gente pode, se considerar, OP, mas, como ele não é um Viper, é um carro aceitável, então, já estamos chegando aqui, nos finalmentes, é importante, que você deixe aí, um like, tá, deixa um comentário também, escreva o Fuso Horizon 4, aí, para dar aquela certa relevância, emocionei, encostei na parede, até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, Obrigado.